Nós vamos revelar uma dica extremamente importante, uma das melhores dicas para que você possa acelerar os downloads do seu aparelho Baixar vídeo, baixar jogos, baixar qualquer tipo de arquivo de forma muito mais rápida, quase que instantânea Então vamos lá, a dica é bem exclusiva, espero que você compartilhe com seus amigos essa dica para ajudar eles também Isso é muito importante, vamos lá Primeiro passo da gente, vir aqui em configurações Aqui, a parte de configurações é onde mora o grande segredo Está escondido e a gente vai revelar agora para vocês, beleza? Vamos aqui em conexões, olha como é fácil estar escondido Você já passou por ela e às vezes passou até despercebido e você acabou não ativando Isso é extremamente importante O que você vai fazer? Você vai procurar por essa opção aqui, mais configurações de conexão Preste atenção, é aqui, aqui mora o grande segredo e a gente vai revelar agora para vocês Clica aqui em mais configurações O interessante é que se você tiver qualquer tipo de dúvida, deixe aqui nos comentários o modelo do seu aparelho E a sua pergunta para que a gente possa responder o mais rápido possível Se liga que você precisa entender agora, é bem fácil, tranquilo? A gente vai clicar aqui em acelerador de download Calma que a gente ainda vai revelar para vocês aqui A gente vai clicar aqui, acelerador de download A partir desse momento, você vai fazer o seguinte No seu aparelho vai estar assim, desativado Mas o que você precisa entender Quando você for baixar qualquer tipo de aplicativo, seja vídeo, seja arquivos grandes Ou jogos que você precise fazer o download rapidamente, quase que instantâneo Você vai precisar fazer isso Vai acelerar muito o download do seu aparelho e facilitar a sua vida no dia a dia Você quer facilitar a sua vida no dia a dia, então preste atenção Aqui você vai acelerar os downloads acima de 30 MB Ou seja, qualquer arquivo, jogo, vídeo, que seja acima de 30 MB Ou seja, a grande maioria Na verdade seja dita A grande maioria, você vai ativar essa função aqui Porque ela vai acelerar os valores acima de 30 MB do Galaxy Store e da Play Store Usando Wi-Fi e dados móveis LTA ao mesmo tempo Então aqui você vai ter que ativar essa função A gente vai ativar, a gente já estava deixando ativado Mas o seu aparelho não vai estar ativado Em relação ao desempenho de aparelhos A gente vai estar deixando o link do nosso novo canal O link aqui no primeiro comentário Como também aí na descrição Para que vocês possam estar recebendo várias dicas Diversas de vários aparelhos Diversos que a gente vai estar publicando Em relação ao desempenho Então se você quer assistir mais vídeos desse tipo Ativa as notificações desse novo canal Que o link vai estar aqui no primeiro comentário E na descrição, beleza? Espero que você compartilhe Até o próximo vídeo e valeu!